Música Estamos em direto do Festival Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amor pelos Dois. A canção escrita por Luisa Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos dois julhos nacionais e do público. Após 48 edições Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora uma vez. Também nós continuamos a acompanhar esta edição em direto de Kiev, Ucrânia.